Bom, o tonagem aí do Dodge Challenger, um American Muscle moderno aí, para a classe C. O carro é quase C500 mesmo, indico esse carro aí para quem quer começar a usar o câmbio manual aí, é um carro ideal devido às marchas serem bem longas, é fácil de cambiar ele no manual. Só não é um carro top para a classe C, não coloquei ele ainda em outras classes, mas para a classe C já adianto que não é um carro top, é bom de engenheir, muito legal, mas ele não é um dos carros top do jogo, porque ele não tem muitas modificações para a classe C devido a ele ser quase um C500. Começando aí a tunagem, a montagem no caso, estoque aí em todas as conversões. Kit aerodinâmico, força na frente e atrás aí. Os pneus aí não foi feita nenhum tipo de modificação, tanto no composto como na largura deles, é estoque. Conjunto de transmissão aí. Ebreagem, estoque. Transmissão, estoque. Linha de transmissão esportiva. Diferencial de corrida. Freios de corrida. Amortecedor esportivo. Vazes estabilizadoras de corrida, tanto na frente como atrás. Caiola de proteção. E não foi feita nenhuma redução de peso aí. Não permitiu, no caso. Motor também totalmente estoque. Agora já vamos passar para a tunagem do carro em si. Pressão dos pneus aí, bem baixa, para ele agarrar um pouquinho mais aí. Marchas é estoque, não permite ajuste. Alinhamento também não, que não é o amortecedor de corrida. Aí é o configuração das barras estabilizadoras. Molas também não, que o amortecedor é o esportivo, não é o de corrida. A aerodinâmica é o máximo. Freios. Aumentei para 110% para ter uma resposta melhor. E aí é a configuração do diferencial. Agora é uma voltinha aí no carro aí. Top Gear. Aí é onde eu estava testando já a tunagem dele para ver se ficou boa. Ficou bem legal a tunagem aí. O lojão está andando um monte de reta aí. Como vocês vão perceber agora. Está com uma aceleração boa realmente. Mesmo com toda essa aerodinâmica aí no máximo. Então fica aí essa voltinha aí no Dodge Challenger aí. Para quem gostou do vídeo aí. Inscreva-se no canal aí. Se quiser começar a usar o câmbio manual aí. Fizer essa tonagem aí vai se dar muito bem. Valeu!